Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo exclusivo da web do programa Palavra Cruzada, hoje recebendo o Duque Chargista e o meu colega André Cristino, jornalista esportivo. Duque, tem muitas histórias para contar. Eu quero saber o seguinte, tem muito desenho guardado na sua casa? Tem um guarda-roupa de desenho? Tem um monte de HD? Como é que é isso? Como é que é armazenar tanta criatividade palpável já? Pois é, a Charg é igual a forma de produção. Eu ainda sigo uma parte do modelo antigo, que é desenhar no papel. Aliás, primeiro eu faço rascunha lápis, venho com a caneta, desmancho, aí sim que eu escaneio e faço o acabamento no computador. Tem muito Chargista hoje que já desenha direto no computador, usando aquelas canetas. Eu ainda gosto, a textura da caneta eu ainda gosto, sabe? Mas assim, até, e tá assim, tem muito rascunho. Foi na época da pandemia, eu acho que eu até, que ia jogar fora, assim, era tanto papel desenhado, que esse desenho, não é o desenho acabado, não é a Charg acabada. É esse momento da Charg, que tá só no lápis ali, então não tem um texto, muitas vezes não tem um texto, muitas vezes eu desenho uma parte da Charg aqui, a outra eu completo aqui, aí no computador eu junto tudo. Mas esse rascunho tem um valor artístico, né? Que ali é o primeiro que é físico, né? Eu acho que o físico hoje no mundo tão digital, eu acho que o papel, ainda que com o rascunho, eu acho que ele tem o seu valor. Então sim, eu guardo. Então tem muita caixa lá com esse material guardado. Mas assim, a Charg pronta e acabada mesmo, acaba no HD, porque eu mando por e-mail, então eu tenho pouca coisa pintada e desenhada à mão, assim, o trabalho todo completo, acabado. Então tem um pedaço dele no papel e ele completa o HD. Mas você tem uma noção, assim, de quantas você já fez publicadas? Tem um número? Olha, eu tenho uma noção, assim, porque eu fazia, durante muitos anos, eu produzia três, assim, eu comecei a trabalhar como chargista mesmo em 99, 98, 99. Então lá vão para 20 e... 24, 25 anos. 24, 25 anos, por aí. A partir de 2001 eu comecei a produzir duas charges diárias. Então aí dá 700 e poucas por ano. Depois de 2014 eu comecei a produzir tanto para os jornais, quanto para um portal Dom Total. Então de 2014 para cá eram três charges diárias. que foi até praticamente 10 anos, três charges diárias. Então o que dá mais ou menos mil e alguma coisa por ano. Dez anos, 10 mil. Nossa. Então hoje eu produzo para a Rádio Itatiaia duas charges de futebol. Então basicamente é muita coisa. Nunca parei para contar, não, mas vão colocar aí na minha carreira de charge, né? São 25 anos de chargista já, né? 25 anos, então uma média aí de mil charges por ano, umas 25 mil, né? É muito, né? E aí no meio dessas 25 mil charges, já teve alguma que você se arrependeu depois? Olha, arrepender, arrepender? Não assim, porque sempre que... A gente tem o nosso próprio senso crítico, a nossa... Eu não digo autocensura, mas aquilo que a gente tem como... Mas assim, tem charges que eu não faria de novo. Mas por quê? Porque o Duque, não só o Duque, mas eu acho que a maior parte... A gente mudou. A gente mudou. Na época que eu fiz algumas charges, e que bom que a gente tenha mudado, né? Tem charges que eu não faria de novo. Mas eu não me arrependo, porque naquela época era o Duque. O momento. Era o momento. E era a forma com que eu pensava, era a forma com que a sociedade aceitava. Então assim, eu sou muito tranquilo para falar dessas questões. Mas eu cheguei a publicar um livro de piadas, até com parceria com alguns amigos, e que tinham piadas e desenhos que eram homofóbicos, machistas, racistas. Os tempos mudaram, né? E que naquela época aquilo não tinha... Era aceitável. Era aceitável. E eu mudei. E essa mudança vem de dentro para fora. Quando eu percebi, eu olhei e falei assim, cara, como é que eu pude fazer isso? Então assim, não é que eu me arrependo. Eu falei assim, não, esse Duque não existe mais. Agora é uma outra pessoa. E eu sou muito feliz por falar isso, porque eu mudei. Pior é se eu tivesse olhado para o passado e falasse assim, não, eu continuo concordando com isso. Então, me arrepender não, mas que eu não faria de novo, com certeza. O seu trabalho hoje é como chargista. O que você desenha fora do seu deadline, do seu momento de pressão? Tem algum momento que você desenhe outras coisas? Pior que não. Assim, eu mudei uma questão também que eu acho que é muito engraçado assim. Não é engraçado assim, porque como você me perguntou, quantas chargias eu já produzi? E tirando a fase da escola, que eu estudei na Faculdade de Belas Artes, então eu tinha que produzir trabalhos para a escola por conta das disciplinas. Eu olho assim para o meu portfólio, quase tudo que eu fiz foi porque foi uma demanda. Me demandaram para fazer. Poucas vezes eu desenhei assim, do tipo aquela coisa do artista, que a gente falou. Vou querer desenhar agora. Não, vou sentar aqui, vou produzir alguma coisa pouco. E de certa maneira eu fico grato por isso, né? Porque, ou seja, que de certa maneira eu sempre, os meios, as pessoas viram que eu tinha algum talento para me demandar. Então me pagaram para fazer alguma coisa. Mas tipo assim, não estou fazendo nada, vou desenhar minha esposa para homenageá-la. Eu não ia falar isso, a gente já com o papel na mão, bem as crianças brincando, aí começam a... Não, isso é mais na brincadeira, na zoeira. Então eu já fiz muito caricatura da minha esposa, mas para poder... Perraçá-la. Perraçar, exato. Mas um retrato, alguma coisa assim, uma demanda. Papai, me desenha. Papai, desenha o cachorrinho, papai. Ah, tá. Não, eu fiz recentemente. Mas também na demanda, na sua vontade não, né? Na demanda. Uma filha minha fez aniversário de 15 anos, minha filha a Júlia fez aniversário de 15 anos. E ela me demandou fazer o retrato dela. E isso me trouxe muita dificuldade, por quê? Porque eu estou muito acostumado, estou muito dizendo, fazendo caricatura. Caricatura é muito diferente de retrato. Caricatura é zoeira, quando você aumenta alguns traços e é um desenho cômico, né? É jocoso. O retrato não, o retrato é o retrato fiel da pessoa. Então, tive uma certa dificuldade para fazer o retrato dela, que ficou para a festa de 15 anos, mas no final eu consegui. Ela gostou? Gostou. Foi difícil, mas eu consegui. Ô, Duque, se a gente for pensar hoje numa pessoa que está vendo aqui, que pensa em seguir o seu caminho, que admira o seu trabalho, que dica que você acha que hoje você poderia dar, que ajudaria a começar nos primeiros passos? Além de aprender a desenhar, né? É. Assim, mas o legal é isso hoje, por exemplo, no mundo que a gente vive hoje, até uma outra linguagem que é muito própria da internet, que é muito confundida com a charge, que é o meme. Muitas pessoas até confundem meme com charge, ou charge com meme. Teve até uma apresentadora muito famosa, que mostrou uma charge minha no programa dela, e eu posso, acho que eu posso falar, não tem problema, a Ana Maria Braga, naquele programa dela na Rede Globo de manhã, e ela mostrou uma charge minha naquele programa, mas ela chamou a charge de meme. Olha o meme aqui, que legal que está circulando aqui e tal. E mostrou a minha charge, eu fiquei mesmo surpreso quando ela... Então, assim, na verdade, existem dois caminhos. A questão da linguagem, então, mesmo quem não sabe desenhar a linguagem do meme, é uma linguagem que se aproxima muito da charge, então, e isso acontece muito, assim, de eu ter memes, assim, que eu falo assim, poxa, que ideia maravilhosa, por que eu não tive essa ideia? E pessoas comuns. Muitas das vezes as piadas saem no comentário das notícias do portal, então, na verdade, as pessoas, acho que todo mundo tem um pouco de chargista hoje em dia. Vem a notícia ali, no próprio comentário da postagem, tem piadas maravilhosas ali. E aí, as pessoas produzem memes, mas, assim, a questão é a profissão chargista. É exercer a profissão, porque a profissão chargista sempre esteve muito associada ao jornal impresso. Ela nasceu no jornal impresso, na França, em 1830. Então, é o tipo de arte que ele teve diretamente associado ao jornal. Obviamente, veio aí rádio, TV, mas ela sempre esteve associada até essa revolução tecnológica que a gente está vivendo. Então, que é a partir de 2009, 2010, com a advento das redes sociais. Muitos jornais impressos, inclusive, acabaram. E você acha que a inteligência artificial pode substituir um chargista? Tem coisas... a gente nunca pode falar que... Nada substitui o talento. Alguém já disse essa frase. Mas, o que acontece? A piada e o humor, eu acho que é mais difícil dela substituir, porque o humor, ele tem uma... E aí, já indo para o caminho da neurociência, da linguística, da metalinguagem, enfim, que ele trabalhe algumas áreas do seu cérebro, e ele é muito associado a questões culturais. Então, o que é piada, que pode não ser engraçado lá na Inglaterra, na França, o que é piada no nosso círculo, tem muitas empresas que têm a tal da piada interna, o que é piada entre nós pode não ser engraçado para outras culturas. Então, o humor, ele requer, não o humor só, mas uma parte do humor, que é a ironia, ela requer um conhecimento prévio, que ele está muito associado a questões culturais. E é, muitas das vezes, daquele momento. Então, eu acho muito difícil, eu acho difícil, não impossível, que uma inteligência artificial vá substituir essas sensações que são muito próprias e específicas de cada cultura, de cada sociedade, de cada pessoa. Então, você pode, hoje você tem inteligência artificial fazendo tese de mestrado, petição inicial de advogado, porque ele parte de um banco de dados, então, que é, às vezes, uma linguagem técnica. Você vai partir de um banco de dados de piadas, pode até, até tem, na verdade... Eles vão puxar as piadas do Duque antigas e criar os novos... Não, até que a piada em si, quando a piada, ela vem por meio de texto, teve um chat GPT que chegou a simular, pegou um texto de um... Quem trabalha com stand-up comédia, porque você consegue colocar algum texto ali e você tem algumas, eu não digo regras, mas algumas técnicas que você sabe que pode gerar o riso, que o humor, ele nasce da contradição. Tem até um autor chamado Elias Tomé Salibre, que ele tem uma definição ótima do humor que eu tenho pra mim, assim, que o humor é o solavanco mental. E ele usa uma figura de linguagem, que é como se fosse um ônibus andando numa inércia, numa velocidade contínua, e aquele ônibus, ele dá uma freada brusca e passa por cima de um queimamola e todo mundo tá lá dentro, dá uma chacoalhada. É exatamente esse o processo que acontece no nosso cérebro diante de uma piada. Então, assim, eu creio que impossível a gente não pode falar. Mas que é muito difícil uma inteligência artificial reproduzir isso. Essa sensação no ser humano. Obrigada mais uma vez por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Obrigada, André. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Desculpa se eu alonguei demais. Imagina, a gente adora ouvir histórias. Esse programa é pra isso. Muito sucesso aí pra você nas suas charges, na sua não tão nova casa, né? E eu tô torcendo pro sucesso dos times mineiros. Você que se vire aí no seu processo criativo pra poder fazer a gente rir do lado de cá. Tá bom. Obrigado, André. Obrigado, André, mais uma vez. Obrigada você pela companhia e até o próximo encontro. Tchau.